Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTIROCK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de edições no PES 2017 E agora galera um vídeo mostrando pra galera como é que monta aí a Bundesliga Lembrando que eu já fiz o vídeo anterior aí do PET da Bundesliga Já mostrei como é que instala, como é que baixa as imagens E agora vou mostrar pra galera como é que monta a Bundesliga Bom, vamos lá então galera, já estamos aqui no menu de edição Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em competições galera Clica em competições e vem em cima da Liga PEU Que a Bundesliga está em cima da Liga PEU Vamos aqui mudar o nome da Liga PEU, vamos pôr aqui Bundesliga Beleza, agora a gente põe emblema galera, carrega a imagem E coloca aqui o emblema da Bundesliga Eu já fiz isso aqui embaixo na Copa também, já ficou o emblema certinho ali E vamos lá galera, primeiro passo é esse Segunda coisa que nós vamos fazer A gente depois clica aqui em estrutura da competição E vamos lá, em número de participantes galera Tem um problema no jogo né, nesse PET Porque o PET ele está lá em cima da Liga PEU Só que a Liga PEU tem 20 times E o campeonato alemão só tem 18 Então a gente vai vir aqui em cima da Bundesliga que nós já demos nome Coloca 18 galera, e volta Segundo passo é esse E agora nós vamos vir aqui em Europa Clica nesse ícone E vai lá na Bundesliga Vocês vão ver que aqui na Bundesliga Tem aqui vários times aqui Da Bundesliga que instalou né E tem outros genéricos aqui Tem esses times genéricos aqui Porque já tem time da Bundesliga no jogo galera E os times que já tem no jogo não ficaram juntos Então é só clicar no time genérico ó Clica aqui no PES United Da R1 galera E vamos colocar aqui o time do Borussia Dortmund Feinzenberg Clica nele Substitui ele pelo Schalke 04 O Frankfurt está certo Brook Rounds Clica nele Substitui pelo By Leverkusen E esse time aqui do Auschwitz Clica nele E Vem aqui embaixo galera Que o time do Augsburg está aqui embaixo E troca galera Pronto Está aqui então Todos os 18 times da Bundesliga Estão tudo juntinho aqui agora Tá É assim que monta O campeonato alemão galera Está lá E se você quiser dar mais uma personalizada né Você pode voltar aqui No menu das competições Clica na Liga PEL Vem na Bundesliga E aí você pode mexer até nas configurações detalhadas aqui ó Você pode escolher O sistema de cartões né Como é que é Tem vários sistemas aqui ó Cartão amarelo O jogador recebe suspensão de um jogo após dois cartões amarelos Cartão vermelho Suspensão por uma partida A gente põe aqui no tipo Tipo 6 Critério de classificação Você pode escolher também Ponto Saldo de gols Gols marcados Confronto direto entre os times envolvidos Eu gosto muito desse sistema aqui o 2 ó Porque É Prevalece os confrontos diretos né galera Então olha lá Se tem dois times com o mesmo número de pontos Vai ficar na frente o time que vencer né No confronto direto Tipo o número 2 você pode colocar Insígnia Insígnia é o emblema da Liga né O campeonato alemão tem Insígnia nas camisas E o tipo de bola Você pode escolher aqui também O tipo de bola Vamos colocar uma bola aqui invocada Vamos colocar uma bola nova Vamos colocar essa aqui ó Bola da Umbro Muito bonita essa bola Tá aqui então galera É assim que monta o campeonato alemão Tá O link O link Tá lá no vídeo Da Do patch da Bundesliga galera Tá no vídeo anterior aí Tá Se você não encontrar É só você entrar na playlist Do PES 2017 Edições e configurações Entra na playlist lá Que você vai achar Tá aqui ó Campeonato alemão Todinho licenciado Galera Que beleza hein velho Agora vai dar pra pirar o cabeção de vez mesmo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Se inscrevam Foot Rock é o canal que mais joga PES Ao vivo no YouTube E no nível estrela velho Aqui não tem videozinho editado não né Editando galera Até a vovozinha Eu quero ver quem joga ao vivo Tá lá então galera Mais um vídeo aí Pra ajudar todo mundo Muito obrigado por assistir galera Mete um like aí Qualquer dúvida Mande nos comentários E vamos que vamos galera Vida longa Ao Foot Rock Valeu todo mundo Abração galera Fui